Fazendo dinheiro e pilhando se quer Se eu não tocar aqui no meu back Uma maior preocupação Quando essa bitch me paga boquete Para as vizinhas eu era terrível Superei todas as dificuldades Fiz esse sonho Um TCC, rapaz, é a pena Faz a passar, rapaz Faz a pô Olha o flash Basta esse cara no trap Basta esse cara no trap Faz a pô Olha o flash Basta esse cara no trap Basta esse cara no trap Eu quero ver Eu quero ver Sangue Eu quero ver Sangue O que vai escorrer Sangue Se mata, é caralho, essa porra é um caldeiro É um caldeiro Uou, uou, uou Mata ele, caralho Mata ele, caralho Mata ele, caralho Você vai tomar meu mano uma pontilada Porque o da praia ta zerando sempre o jogo do cassino Me desculpe, eu nem queria te bater tanto Mas agora eu vou ter que te bater Até porque isso aqui é uma final na verdade não é um estadual É importante, você vai ver E é por isso que eu vou te bater Vai existir quem fala e tem que exigir quem faça Realmente eu apanhando pro magrão na aldeia e você assistindo no sofá de casa Por que eu não tive tempo? Minha família Tenho preconceito porque eu faço rap Mas agora vou ficar uma parada toda vez que você é ligado que eu já toco nessa track Eu vi, eu tava no sofá E mano agora mano sabe que você é escroto Eu tava no sofá vendo a batalha da aldeia Guri, só quero a faca no seu pescoço Sacano a faca? Não boto no pescoço Até porque a gente sabe que a gente é irmão, um é igual o outro No caso, eu e o cara Até porque sabe que desaprova Eu sou a prova, até minha família me subestimava Semana passada foi roupa nova Roupa nova vou te explicar Roupa nova eu também tenho Um bagulho que eu vim dialogar Sabe a sua diferença? Roupa nova? Sabe vessa que é falho Eu também tenho uma roupa nova Fazendo hip hop isso é fruto do meu trabalho Olha que coincidência Você tem uma roupa e vem fazer a rima E também é fruto do meu trabalho Que a marca que você veste é a que me patrocina Pisa por que agora eu to falando Senta ligado em Pinajussara que é os Raul no mundo E você sabe quem tá dominando Até o Raul no mundo Desse jeito tá ligado vessa que já é escroto Máximo respeito pra você meu mano Porque desde o dia mano você sabe que eu sou garoto Eu vou dividir uma parada rimando Agora vai se fuder Eu odeio até minha cidade mas hip hop Todo mundo hoje sabe fazer Ok! E ae família Certo é Ae vocês ouviram a rima certo? Muito barulho pra quem gostou das rimas do CROI Diferentemente Caldeirão Barulhos barulhos pra quem gostou das rimas do da praia É isso CROIZINHO CERVE Agora porra Fala pra cá grafite atacando Contobreiros respondendo E lembrando que é a grande Nossa! Essa é a grande A gente 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 tá com o Rex Solidia Tá ligado vessa? A gente tá afim de ser pai de seis gêmeos Tá ligado vessa? A gente tá afim de ser pai de seis gêmeos Tá ligado vessa? Essa cultura de improvisação Barulhos já valeu Barulhos já valeu Barulhos já valeu Uou! 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 Ah, então Eu vou levando essa vida com leveza Tem dúvidas mas também tem as certezas E uma das certezas É que nessa terça-feira Pra bachada ou pra minha casa Hoje eu vou levar sua cabeça Uou! Não é uma das certezas Calma que eu faço e cê não leva minha cabeça Mas calma porque minha guima é uma beleza Na verdade você perde Você só tem a certeza da incerteza Certeza da incerteza No improviso com certeza eu tenho Porque tudo no mundo é um pouco relativo Até porque meu mano ser cuzão é relativa Me certeza ao mesmo tempo que é relativa a sua opinião Não, não é relativa Porque Brenos tem a façanha Relatividade enquanto eu bato e você apanha Aí cê não entendeu que você é um imoral Bota interrogação pois minha rima é ponto final Não é um ponto final até porque eu tenho essência Essa batalha não acabou Três pontos são uma reticência Até porque você não enxerga A relatividade não é bater e apanhar O que você bate também volta O que eu bato também volta Calma cê decora Mas eu tô batendo e não volto até agora Falo até te conto Nessa sessão vou costurar o seu olho Pra ter ponto de visão É só ser sincero Você fecha o olho pra verdade Cê morre num ponto cego O que eu vou falar O fiel cego é aquele que não quer enxergar Mas calma cê não foi assim que você falou Falou até que eu sou cego Mas nessa cê deu caô Eu posso até ser Mas não deixo pra depois Amor e justiça são cegos Não enxergo nenhum dos dois Tenço um levo T Reição Eu desust 받ou Vou que vai ser Eu gasto muito bem E só pra quem deveria avisar Essa é a história do ano Von Gd A não deixava, a não deixava, a não já te chamou E ainda pois na plantio que vocês querem ver, sangue Oh, 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 oh Ei, ah, 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 oh, oh, ei, oh Primeiro você não vem nem fodendo, é por isso que você vai sair fodido Mas tá cego, tem mima, olfato e tato, melhor que você em todos os sentidos Então entenda uma fita, porque agora sabe que vai se fuder E é nessa mesmo que a justiça é cega e eu também não espero que ela possa até me ver Olfato, fala, dá-lhe o tato, tá vendo que você aqui é fraco Eu bati em você sem constar, até porque não é questão de contato Você quer falar dos cinco sentidos, tá vendo que meu passo é gigantesco Você é grotesco, fala todos os sentidos, não, porque você esqueceu o sexto Ah, não esquece o sexto sentido, até porque meu mano sabe, agora não comporta Até porque eu não tô vendo gente viva, ultimamente eu tô vendo gente morta E é por isso que no sexto sentido peço em matemática, e disso eu sei Até porque enxerga tanta gente morta, que hoje eu nem sei quanto cê me se eu matei Você tá vendo muita gente morta na sua frente, ou atrás de você, ou na sua vida Eu também tenho esse sexto sentido, eu vejo muita gente morta, matando tudo a base de rima Só que a diferença meu mano, que eu mostro que aqui você é idiota Tem aquele que mata MC na rima, e tem aquele MC que só manda rima morta Ah, no seu ponto morto eu te mato, por isso que agora pra mim cê é só mais um Eu vejo gente morta em todo lugar, sem diferenciar, é gum de ogum E é por isso que eu tô assistindo meu mano, sabe o que agora eu vou dizer Até porque tem gente morta nas minhas costas, mas gente viva tem muito mais perigo a oferecer Gente viva tem mais perigo a oferecer, até porque meu mano disse eu sei direito Gente morta não é pra você ter medo, é pra você bater condolência e você ter o respeito Também tem gente morta nos meus ombros, tem gente morta na minha mente, ou seu cuzão É que nem a minha irmã caçula livre, é que a pessoa bota que me mata em vivo, mantendo a paz no meu coração Eu tenho um novo irmão que nasceu e foi morto na barriga Só que mesmo assim, mesmo ele sendo morto, antes de nascer ele que me deu a vida Eu me tornei um novo homem, me tornei outro cara É por isso que eu tive novo amanhã, por irmão que eu não tive, eu tive outro irmão É por isso que eu rime, me rime a honra de Natan A minha irmã de Lívia, eu me rime o mundo que acreditava Às vezes até sou obrigado a rimar em honra de quem duvidava Tudo é combustível, não é previsível É por isso, meu mano, que eu nasci sem berço Como a Lívia que tá me dando gás todo dia Todo dia olho pro céu e grito que ainda é só o começo É isso mesmo, mano, na verdade eu tenho também um irmão preso no seu escroto Todo dia eu agradeço por estar vivo E minha mãe agradece por ele não estar morto É isso mesmo, meu parceiro Você tá ligado que eu chego agora a briga? Até porque isso foi PJL Porque eu tenho paz, a justiça e a liga Justiça e a liga, é por isso, meu mano, que eu sou sincero Seu L não é de liga, com beat não tem liga Eu tô desmontando, né liga? É lego, é por isso que agora eu te mostro, eu te mato Logo, logo, por isso o Zé Cusão Porque mesmo a gente falando dessa família é foda Mas a gente sempre tem que abrir o coração Aê, mano, áudio decisivo, certo? É o último áudio da noite Voto consciente, é o sonho dos moleques, mano Pra quem você acha que ganhou, é isso Aê, pro além de rima Muito barulho, quem gostou das rimas do CROI Evidentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do CROI É, migão, tá bom Aê, pra confirmar, os caras estão cumprimentando Mas vamos deixar o resumo Muito barulho, quem gostou das rimas do CROI Evidentemente, barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do CROI E pela primeira vez no Caldeirão Tem dois mojianos numa final Encosta aí da praia Aê, praia e Breno são os grandes campeões E muito barulho pro grafite, pro da praia Aê, pra mim Aê, praia, praia E aí